Vamos embora galera, dia 7 de outubro, é Zé de Herculano na cabeça e no coração, 40 000 Zé de Herculano, você pode confiar, 40 000 Esse se quer trabalhar, e mais uma vez, nessa eleição, Zé de Herculano no coração Homem sincero e trabalhado, Zé de Herculano, nosso vereador Vamos todos votar, ouça a voz da razão, pense no seu futuro, vote com o coração Filho de nossa terra, honesto e tem valor, é Zé de Herculano, se liga eleitor Vamos todos votar, ouça a voz da razão, pense no seu futuro, vote com o coração Filho de nossa terra, honesto e tem valor, é Zé de Herculano, se liga eleitor 40 000, vamos todos votar, 40 000, vamos todo mundo votar E mais uma vez, nessa eleição, Zé de Herculano no coração Homem sincero e trabalhado, Zé de Herculano, nosso vereador Vamos todos votar, ouça a voz da razão, pense no seu futuro, vote com o coração Filho de nossa terra, honesto e tem valor, é Zé de Herculano, se liga eleitor Vamos todos votar, ouça a voz da razão, pense no seu futuro, vote com o coração Filho de nossa terra, honesto e tem valor, é Zé de Herculano, se liga eleitor Vamos todos votar, 40 000, vamos todos votar Vamos todos votar, 40 000, vamos todo mundo votar Vamos todos votar, 40 000, vamos todos votar, 40 000, vamos todos votar Vamos todos votar, 40 000, vamos todos votar, 40 000, vamos todos votar